Abertura Esse rapazão aí, como é que é? Ele é seu e tal? Ah, ele aqui é o William Shakespeare da Silva, meu filho. Orgulho lá de casa. Por ele, ó, eu mato e morro. Mas ele é sempre assim, quietinho, Ju? Ah, é que ele tá meio tristinho, né, que o irmão dele foi embora. Desculpa eu perguntar, mas morreu do quê? Ah, ele morreu... Que? Ele não morreu não, menino. Ele foi fazer faculdade lá na FUC Campinas. Eu não gosto nem de falar assim, sabe? Ele já fica meio amodinho, meio tristinho. Então, espera aí. O seu cachorro foi fazer faculdade? Deixa eu te explicar, ó. Meu filho, o maior, o nome dele é Charles Darwin da Silva, foi fazer faculdade na FUC Campinas. O meu menor, que é esse, o William Shakespeare da Silva, ele tá fazendo cursinho. Arsélicas, não precisa nem falar. Eu já falei, não dá futuro, não dá futuro. Já falei, já conversei, já falei tudo. Aí, esses dias eu fui falar com ele, sabe o que ele fez? Ele falou assim... Falei assim, tudo bem. Minha decisão é a sua decisão, gente. Tá junta nessa. É, assim, só pra saber mesmo. Você tem uma foto aí desse cachorro pra eu ver, assim? Ah, tenho. Peraí, nem precisa de foto. Olha a Elivina aí, ó. Rex, não faz xixi na árvore. Rex, vem. Tchau, 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 tchau.